No céu todo azul, mil estrelas a brilhar, e eu sozinho a esperar por você. Mas eu sei que não virá, pois não liga mais pra mim, e acha que o nosso amor está no fim. Candida, eu vou por aí sem destino, não passo de um peregrino, que caminha sem razão. Hmm, candida, eu já não sou nada na vida, procuro a sorte perdida, vem me dar a sua mão. Você me revelou que era eu o seu amor, e que nunca deixaria de me amar. Mas logo veio alguém, que roubou você de mim, e eu não consigo e nem quero me conformar. Oh, candida, eu vou por aí sem destino, não passo de um peregrino, que caminha sem razão. Hmm, candida, eu já não sou nada na vida, procuro a sorte perdida, vem me dar a sua mão. Mas logo veio alguém, que roubou você de mim, e eu não consigo e nem quero me conformar. Oh, candida, eu vou por aí sem destino, não passo de um peregrino, que caminha sem razão. Hmm, candida, eu já não sou nada na vida, procuro a sorte perdida, vem me dar a sua mão. Oh, candida, eu vou por aí sem destino, não passo de um peregrino, que caminha sem razão. Oh, candida, eu vou por aí sem destino, não passo de um peregrino, que caminha sem razão. E aí E aí E aí E aí E aí